Uma denúncia levou um homem de 32 anos a ser preso por importunar, perseguir e ameaçar a própria filha. Gente, gente, o que que tá acontecendo com esse mundo nosso, hein? Ninguém sabe explicar, todo mundo ficou calado aqui no meu ponto, pela maneira. O que que tá acontecendo com esse mundo nosso, Jairão? Olha lá, tá complicado, Jairão falou, tá mesmo, olha lá. A vítima é um adolescente de 14 anos. Segundo a polícia, esse homem aí tentou fugir ao ver os militares, mas foi abordado, durante a abordagem foi preciso imobilizá-lo. Olha, o caso foi registrado no bairro Santa Helena, em governador Valadares. O que que é? Ali é o sargento Anderson Rodrigues, né, o ninja? Põe ele pra falar aí, Jairão, ele participou da socorrência. Segundo o solicitante, o autor, conhecido já das equipes do Gepadu Carapina, está ali importunando a filha do solicitante. Deslocamos até o local, e na porta da residência do solicitante, encontramos o autor. Ao avistar a equipe do Gepadu, ficou bastante afoita, e tentou evadir do local. Nós abordamos o autor, ele bastante afoito, e foi preciso de contabilidade de mobilização para imobilizá-lo. Durante o processo, conversando com a vítima, o solicitante, eles relastraram que constantemente o autor vem perseguindo a filha dele. E hoje, quando ela estava chegando à escola, o autor perseguiu ela, e parou na frente dela, face a face com ela. Ela, temerosa, correu pra casa dela. O autor perseguiu, ela entrou pra dentro da casa, e o autor ficou na porta parada. Ela ligou pro pai dela, bem chorosa, e o solicitante, nesse instante, chamou a aviadora, uma manhã sem que o Gepadu chegou no local. Segundo os vizinhos, não é só com essa vítima que ele faz isso no local. E outras pessoas também que ele importuna, persegue e ameaça no local, fora os furtos que ele pratica no local.